Você viu que o Palmeiras está assediando o Bahia pra levar o Cauli. Não, tá achando que é bagulho, tá achando que é 2018, você chega aqui, tira o Zé Rafael e vai embora, e festa. Não é a mesma coisa. Além do Bahia ter um grupo, City, atrás, depois que o Fatal Model Vitória chegou com bala... Não, 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 Vitória, Vitória. O Fatal Model Vitória, Vitória, Vitória. É sempre pra ser Fatal Model Vitória. E aí, o Cauli, que tem 28 anos, o Bahia respondeu ao Palmeiras e falou que só aceita se pagar a multa, que é 50 milhões de euros. É só pagar, ué, não quer comprar, é só pagar, pô. 50 milhões de euros. Eu não acho que o Cauli vai forçar pra sair, mas... Não vai, assim... É, porque quem tá forçando pra sair é o Leortizio do Bragantino, né, pras informações disso, que ele tá falando pros caras, ó, me negocia aí, eu quero pro Flamengo. Tá sim. E o Flamengo iria pagar, acho que 7 milhões de euros ou algo do gênero. Caralho, caramba, os caras gastam dinheiro com todo mundo, nem precisa, velho. E vai ser titular, Fabrício Bruno e Léo Pereira. E esse bagulho do Palmeiras, eu realmente não entendo... Tipo, nessa questão do Cauli no Palmeiras, que tipo... O Palmeiras realmente acha que o grupo precisa de dinheiro. É tipo, você precisa dar o projeto pro jogador, o jogador querer ir. É a única maneira. É, é a única maneira disso acontecer. Mas assim, você jogador do Bahia, o Abel Ferreira te deu um oi. É, tem isso aí, né? Não, mas saíram os valores aí, não saíram? Sim. Mas é que eles... É o valor. Não, não, o valor da multa. Mas é o valor abaixo. Que já é proposital pra ele não ir. É claro, pra não ir, exato. Exato. E eu acho isso muito foda, tá? A multa é pra não pagar. Eu acho que ele não dá venda, né? Não dá venda, né? Esse é o papo. Não dá venda, né? Se o cara não quer ir... Olha o Palmeiras, ele é foda-se. Disputar título no Palmeiras ou ficar no Bahia? Irmão, tem gente que quer... É só ficar no Bahia, pô. Depende. Cara, mas olha só. Eu entenderia esse argumento aí se o Bahia fosse o Bahia das Antigas. É. O Bahia até agora é um grupo, gente, por trás. E assim, pra encaixar um time... Cara, vamos falar do Botafogo? Não. O Botafogo tem grandes nomes? Não. Tinha nenhum nome, né? Pelo amor de Deus, gente. Por isso perdeu, né? Não, não. Não, mas pô, olha o que fez o Botafogo. Mas o Girona tem grandes nomes? Que outra? Por isso vai Botafogar. Só que assim, o Botafogo não ganhou. Mas olha o que fez o Botafogo. Conseguiu juntar um grupo de jogadores que queriam. Não, o Girona é lá na Espanha, pô. Que é do grupo City. Exato. Então assim, eu acho que... Claro, não dá pra você falar que nem teve uma galera... Ah, eu não queria reforçar o rival que vai... Não, mas é que assim... Sabe aquelas que a gente sempre faz aqui? Aquelas questões de você pegar... Pô, você quer ir pra um time pra ganhar título no banco? Entrando e fazendo uma coisa ou outra? Ou você quer ser ídolo de um time que tem expressão menor? Forte. É só você escolher a questão da sua carreira, pô. O que é disso aí? Cara, eu... Não, mas a parada é... Não, eu sempre vou preferir você ser ídolo ou não ser. Sabe por quê? O que fica na história é isso, cara. É aqui, rapaziada. 2x0, Auali. Acabou, acabou. Respeita o Auali aí. Putz, o Fluminense vai pegar a molezinha, mané. Auali é o pai do Flamengo. Como assim? Quem bateu no Flamengo? Foi o Auali. O Auali também. O Flamengo não ganhou do Auali. Ganhou, pô. Foi 5x2, não foi 5x3? Foi, tipo, no terceiro lugar o Flamengo ganhou, pô. Ah, tá. Ah, é? Tem Auali lá e tem Auali. Isso, Auali é o Egito. É, esse é o Auali. Não, mas o Auali ganhou poderoso. O Auali, gente. Por que que se fosse o Auali ia ser diferente? Pô, o Auali é mais forte, né? Ué, quem tá no Auali? Quem tá no Auali? Ninguém, cara. Não, ninguém. Deixa eu ver aqui a escalação. Esse Benzema é muito bagre, velho. Não, a escalação do Auali. Nossa. El Chennaui, Hany, Yasser Ibrahim, Abdelmonen, Malu, Ateia, Ashu, Kouka, Persital, Auali, Karaba e El Chahat. É esse que é foda, é do time bom já. Eu não lembro do Faraó. O Faraó é o... É o Faraó. Não, não, não. Então não era Faraó. Como que era? O cara que tinha o cabelo cortado no meio, assim, ele tinha o cabelinho... Não era Faraó, caralho. Falei Faraó. Quando eu lembro o nome, eu vou dar risada. Ô, galera do chat, como é que era o nome dele, cara? Jalim Rabe, não? Não, não, não. Jalim Rabe, não. Não era Faraó, não, pô. Caraca, o Auali vai eliminar o Althrad, mané. Caraca, maluco. Ah, vai aí, cara. Não, o Botafogo é meio 3x0 também, irmão. É o Chahat, estão falando aqui. Esse vai... É o Chahat. Verdade. Era o Faraó também, não era? Também é Faraó. É, era Faraó. É, é Faraó. Por isso que eu falei. Não é esse que tá jogando. O que veio na minha cabeça agora. Não, não. Não. Não, não é o Chahat, não. Não, não é? Eu acho que não. Não, eu vou ver aqui, eu não é. Não, não, é o Chahnaui, é Chahnaui. É o Chahnaui. É esse amigo aqui, ó, que tá jogando. Não, não é esse. Não é ele, não. Não, ele tinha... Ou até com R, não é? É o Chahnaui. Põe aí pra você ver o cabelo dele, estiloso. Entendi. Não, a diferença é que um é com N, o outro é com R. É o Chahnaui, o outro é Rau, aí. Esse time não tem ninguém famoso. É o Trigger famoso. É isso. É, galera, agradecer a todo mundo que tá aqui. Não esqueça de deixar seu like na live. Ah, mas tem o Modeste no banco. Tem quem? Antônio Modeste, que é o artilheiro da Copenata Alemão. Banco do Aorli. Banco do Aorli. Mas assim, eu não sei se ele tá machucado. E galera, olha só. Aí, essa aqui é uma... Olha. Olha. Todo respeito aí. Caralho. O Fluminense parece que está oferecendo 4... Olha essa. 4,8 milhões de euros pelo Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro. Do Cruzeiro. E que o Fluminense estaria disposto a pagar um salário de 700 mil por mês, mais 2 milhões de luvas. Mas o que é isso, gente? O cara é o quê? O potencial no... 3? 3 a 0. Acabou, hein? Acabou. Caralho, mas foi tipo... Só uma macetada é uma... Devinho, ele é o pai do Flamengo. Oh! Caralho, que loucura, hein? É, galera, foi de valor. Agora foi de... Foi de... Mas aí, sua experiência pesou pro Valor. Então vamos lá, galera. O Tom Bens teria direito a 67% do Valor, os outros 33% ficariam com o Cruzeiro. 67%? É, quase tudo. Então o Cruzeiro não ia levar quase nada. Puta merda. Então, olha... Tá valendo tudo isso, cara? Não. Assim, com todo respeito aí ao jogador, né? Ao Cristiano Ronaldo do Cruzeiro. Vamos combinar que esse ataque do Cruzeiro foi... Pior ataque da história do Cruzeiro em Brasileirão. Foi mesmo? Os números? Então, esse... Parece que também a metade do Brasileirão, o cara, foi campeão. Será que o Fluminense tá achando que é o novo Vitor... Que pode ser o Vitor Roque ali, porque o Vitor Roque foi nessa pegada, né? Mas o Vitor Roque foi mais barato ainda pro Atlético, né? Impressionante. Quase de graça, né? Não, foi 20 e poucos milhões de reais. 700 contos é muita coisa, mano. E aí, o que faz? O Petraria não dá um pedaço pra o América. Porque o Cruzeiro tira ele do América. Inclusive, esse bagulho de 700 contos, eu tava vendo mídias... Não, ele não faz 700 contos. Mídias de Salvador que o salário do Caoli ia aumentar pra isso também. De 200 pra 700. É isso? O que faz sentido. 200 pra 700? O que faz sentido. Você quer manter o cara? Mas aí é por causa da proposta da leilota. Tu não tem dinheiro infinito? Pô, mas 700. Tu não tem a porra do país, sanguinário, com dinheiro infinito tirando petróleo? Então gasta a porra do dinheiro infinito agora. Nada me tira da cabeça. Eu não tenho atenção a alguns bancos. Deixa eu jogar uma teoria da conspiração. Imagine, empresários trocando uma ideia. Vamos. Empresário daqui, tem o conhecimento de uma diretoria de lá. Vou mandar uma proposta pro meu jogador aqui. É, é, é. Hã? Eu ia falar. Hã? Faz aí, dá uma assediada aí. 700 pala no Caoli. Ele tá querendo ir, ele tá querendo ir. Tá querendo ir, aí. E aí, Bahia, como é que é? Agora, pô, o cara fica. Melhor jogador do time. Não, e ele fala pro Palmeiras o quê, Cross? 500 a gente vai pro C. Exato. Agora, não, ele fizeram 600 mil aqui. 700 no Bahia e a gente fica. Isso. Pô, deve ter. Bom, vamos ver. E aí, o jogador fala 50 mil é mil. Tinha que ter uma série só de empresários e jogadores de futebol. Do futebol, né? Só uma série só pra empresários. Foda-se, jogador. Quero ver os caras trabalhando. É, vamos ver, porque o Bruno Rodrigues, vários jogadores estavam interessados nele. Vamos ver se... É, vários times estavam interessados realmente. Várias jogadoras. Então, vamos esperar pra ver qual vai ser o resultado disso aí, porque, né, e tal. Aí, a gente tem aqui, né, que parece que o Vasco vai querer contratar o Praxedes mesmo e a opção de compra é de 5 milhões de euros, tá? Ele foi bem no Vasco. É, porque é jovem, né? Então, tem potencial. Eu acho ele bom. Mas eu sei se vale isso, mas é bom. E quer o Júnior Alonso também, não é isso, Vascão? Júnior Alonso, Vascão também quer o Júnior Alonso. Júnior Alonso é uma boa, Vascão. Tem uma coisa, viu? Ó, e outra coisa, tá? Acabou de falar isso, mas hoje, o Júnior Alonso, que tá em negociação com o Vasco, postou uma foto no avião, escrito Bora e a bandeira do Brasil. Não, então ele tá vindo. É. Não, não, ele sempre manda, quando ele saiu do Atlético, ele postou assim, tipo, tô de volta. Tipo, e era, tipo, o Júnior Alonso. Muito bom, esse cara é muito bom, muito bom. Mas, ô, Matheus, esse negócio de que é muito caro, cara, a verdade mesmo é que hoje não tem jogador nenhum barato. Os ruins são caros, velho. Pois é, ô, né? Não tem, mas o Júnior, fala pra mim, nos últimos anos, uma contratação que, ô, isso daí veio por um valor. Não, é tudo alto, cara. É tudo muito alto. No grupo, no link no grupo. Então, e além disso, é qualquer bagre, vale 3 milhões de euros. Ah, muito bom. Pois é, o negócio tá louco. Tá emocionado. Aí tem uma coisa muito interessante que aconteceu aqui. É... Ah! Gabriel Peck no galo, né? Rolou essa aí também, né? Então, eu vi isso aí, cara. Ah, pra compor ali, pode vir. E eu vou cantar pra ele, né? É o Peck, 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 é o Peck. O que é isso, cara? Vai. Caramba, o cara tá... Pô, eu tava olhando aqui o vai-vendo o Grêmio nas saídas, tem... Tem o Suárez. Ferreirinha pro São Paulo, interesse em sua saída. Ninguém, todo mundo, o Ferreirinha, parece que o Ferreirinha não quer ficar, todo mundo foi oferecido. Entendi. Luan, tá de saída aqui. Ah, sim. Não, eu tava, não tinha o que a gente espera, né? O Jeromel. É. Chegou a idade? Deu idade? Eu acho que deu. Então, simplesmente pegou o Luan e falou, ó, cara... Vou te dar, foi o que ele fez, né? E deu pra ver que ele não fez nada, né, cara? Ele jogou, né? Eu acho que a parada do Renato foi assim, pô, vou te salvar desse caos que você tá aí. Pra você não ficar desempregado. É, e se você quiser, vamos ver se você ainda dá pra jogar. Não deu e tudo bem, acho que é isso. E foi legal a recepção que ele teve. Vai lá no sul. Vai lá no Luan agora, hein, cara? O ideal era ele se aposentar, mano. Acho que deu. Puta, mas o Luan tem 30 e... 30? Ah, mas quem que se aposentou recente aí também, na gringa, que é com 30 e poucos anos? Um... que... Alguém teve algum jogador... Vocês vão lembrar aí. Também não cabe no América. Um jogador novo que acabou de se aposentar e falou que, tipo, ah, quando eu não tô mais feliz... Razar, isso, obrigado. Ele tem que aceitar, pô. Razar. Ou é parar. Razar, mesma coisa, Luan e Razar. Não. Mesma coisa, gente. Não, 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 não. Não, não, a nível sul-americano e a nível mundial. Mas, tipo, o cara que foi muito pica e depois não jogou mais nada. Mas quantas temporadas teve o Razar? Não, o Razar fez muitas temporadas pica, o Luan não. O Luan teve uma, gente, tudo bem. Duas, vai. O exemplo é bom. O exemplo, tu fala assim, de idade, já que a gente do cara tá cedo e de ter alcançado um nível que ele não consegue jogar mais e aí ele não quer jogar. Mas qual a idade do Luan? É 30 mesmo? Porque, caralho, tipo, assim, é muito triste. O do Galo, só precisa... É, assim, o Atlético, na real, ele meio que monitora. Luan no Galo? Não. Por quê? Porque o Atlético não quer. 30 anos. Você tá falando pelo Atlético? Aham. O cara tá... Foda-se, né? Foda-se. 30 anos, Luan. Se você não puder jogar no Atlético, é porque esse cara te barrou, tá bom? O cara barrou, não quero. É o Felipas, né? É porque o Felipas tem... Não, não vem com intimidade. É o Felipas. Não é nada de... Meteu o pau do cara, entendeu? Não, 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 não. O Titi no bolso. Aqui, o Atlético tá... Que é alguns atacantes no mercado, principalmente de lado e centroavantes, né? O Atlético tá monitorando o Gabriel Peck e estuda ainda fazer uma proposta, tá? Vendo mais ou menos como é que tá a situação dele lá. Sabe que ele foi meio que valorizado nos... Finalmente. Só que ele é um jogador meio queimado já no Vasco, ele ficou mal. Depois ele voltou bem, agora ele tá meio nessa situação. Foi um pouco parecido com a do Igor Gomes, do São Paulo, e veio pro Atlético bem. E a outra opção do ataque que o Atlético tá de olho é o Rodrigo Muniz, que é um sonho antigo, torcedor do Atlético, que jogou no Flamengo. O cara é muito batalhador, essa é a verdade. Faz gol e o Atlético tá vendo com bons olhos, só que o Fulano tá fazendo um pouquinho de jogo duro e o Fulano tá com dinheiro também. Então o ataque do galão geralmente é isso. Aí tá de olho também no Mastriani, mas é só interesse. Ainda não sabe, e o Scarpa, né? Esse cara ainda pra mim, assim, tem partidas que ele faz boas, mas tem outras que ele é tão sumido. Eu não sei o que pensar do Mastriani ainda, cara. Mas tem que lembrar também que é o América, né? Sim, tem tudo isso aí. Mas enfim, não sei. Qual é a idade dele? Aposta, 31. É foda, cara. Quem tem 31? Mastriani. Tá, é. Vou botar na idade já.